Aí a gente vê, assim, essa tentativa de identificação, trazer, fazer com que as pessoas se identifiquem com a emissora e que a emissora se identifique com a realidade daquele lugar. Por isso, como problemática, eu fui pesquisar exatamente qual é a proposta de regionalização da Rede Meio Norte, como a emissora está desenvolvendo essa regionalização e como essa programação contribui com a cidadania do povo piauiense. Será que ela promove cidadania? Como objetivos operacionais, eu busquei identificar qual é a sua proposta, discutir as estratégias adotadas pela emissora para desenvolver a programação regional, elencar os gêneros da programação, os perfis de cada programa, investigar como esse conteúdo regional é abordado dentro da programação e também refletir sobre a cidadania, se eles estão conseguindo produzir cidadania com isso, com essa programação. Então, essa pesquisa, ela se insere no campo da regionalização televisiva, buscando, inclusive, e aqui eu cito a Ana Maria Fadu, ser um contrafluxo. Essa pesquisa também ajuda num contrafluxo da pesquisa em comunicação, porque a Ana Maria Fadu, que foi orientadora da minha orientadora, ela diz, ela convida os jornalistas, os pesquisadores a buscar fazer essa pesquisa em comunicação no lugar, nas regiões Norte, Nordeste, enfim, outros lugares que não sejam o eixo Rio-São Paulo, porque quase sempre o que se fala sobre TV regional no Brasil, ou sobre TV no Brasil, é quase sempre aquilo que é produzido no eixo Rio-São Paulo. Então, daí essa pesquisa fazer também atender essa provocação da própria pesquisadora. Então, é uma pesquisa quantia qualitativa, de caráter exploratório, utiliza a grade transversal utilizada pela professora Jaqueline Dourado, que analisou a Rede Globo, inclusive, é uma análise de conteúdo também.